Eu vou responder em português. Um ponto geral, a América Latina se integrou na economia internacional, continua se integrando, basicamente como exportadora de matérias-primas, alguns bens manufaturados e, principalmente, também a exportação de trabalho humano através das migrações e trabalho barato, que vão exercer atividades mais baratas nos países cêntricos, como Estados Unidos, os países europeus. Mas temos que considerar que a América Latina é uma região heterogênea. E podemos dividir em duas grandes sub-regiões. Uma sub-região que tem as duas, cada sub-região tem um polo dominante. Então, uma sub-região tem um polo dominante como o México e a Centro-América e se caracteriza pelas exportações de bens manufaturados, integração nas grandes cadeias globais de valor, mas com duas características. São bens de tecnologia baixa ou média e que se destinam, basicamente, a um mercado, que é o mercado dos Estados Unidos. E, além de exportação e de integração nessas cadeias globais, o México, tanto o México como a América Central, também exportam trabalho para os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, e se integram também nas cadeias globais ou no capitalismo financeiro por meio das remessas que esses trabalhadores enviam de volta para o México. A segunda sub-região é a América do Sul, que tem como polo dominante o Brasil. E essa região se integra e se integrou, é basicamente exportadora de matérias-primas, embora o Brasil tenha uma canasta de exportação mais diversificada. Mas, simetricamente com a região anterior, eles exportam, basicamente, matérias-primas, por exceção do Brasil, que tem produtos de alta tecnologia, como os aviões da Embraer. Mas, como são matérias-primas, essas matérias-primas, por um lado, a produção inclui tecnologia elevada, na produção de uma semente de soja, existe um conhecimento tecnológico muito grande, e tem uma diversificação, diferentemente da outra sub-região, que é voltada, basicamente, para os Estados Unidos, a América do Sul e o Brasil, com o Brasil, digamos, elas têm mercados de destino diversificados. Essa, realmente, é uma pergunta de um milhão. Mas, eu devo confessar que sou bastante pessimista. A Cepal trabalha sobre formas de diversificação produtiva há quase 70 anos. E a situação atual é muito mais complexa, porque, justamente, como é o projeto que nós estamos desenvolvendo, além do problema de diversificar a produção e as exportações, se tem o problema, hoje, mais complicado, pela necessidade de respeitar os limites do planeta, pela necessidade de inclusão social, pela necessidade de construção de instituições democráticas, e o mundo está se transformando rapidamente. Estamos em meio a uma nova revolução industrial, e a minha sensação, e eu acho que a sensação de vários outros especialistas, é que a América Latina está muito mal preparada para esses desafios. Está muito atrasada, principalmente, quando se olha, não a estrutura produtiva, mas quando a gente olha os indicadores de educação básica e de desenvolvimento tecnológico. Eu acho, por outro lado, que o principal obstáculo a transformação das estruturas produtivas são as classes dirigentes latino-americanas, que reagem negativamente à necessidade de melhorar as condições de diminuir a desigualdade numa região que continua sendo a mais desigual do planeta, e que se opõe às sociedades mais inclusivas, mais democráticas, mais integradas, e que preferem se manter como exportadoras de matérias-primas e numa posição subsidiária à economia global. Legenda Adriana Zanotto